Rosa, morena, onde vai, morena, rosa, com essa roça no cabelo de senda, sua moça trouxa, morena, 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 rosa, rainha, rosa, morena, onde vai, morena, rosa, com essa roça no cabelo de senda, sua moça trouxa, morena, morena, rosa, morena, rosa, morena, rosa, baixa, esperar, esperar, pra te ver, deixa de avisa, que gosta de de rosa, anda, rosa, vem me ver, deixa de avisa, que gosta, e vem pro samba, vem samba, que pessoal tá cansado de esperar, morena, rosa, que pessoal tá cansado de esperar, rosa, rosa, morena, rosa, rosa, come essa roça no cabelo de senda, sua moça trouxa, Morena, morena rosa, ai rosa Morena, onde vai morena rosa? Põe essa rosa no cabelo de se andar, de moça prosa Morena, morena rosa, rosa morenosa Mas tá esperando, esperando pra te ver Deixa de lado e sacoça, de dingusa Anda rosa, vem me ver Deixa de lado e sacoça Que vem pra samba, vem samba Que pessoal tá cansado de esperar Molina rosa Que pessoal tá cansado de esperar Rosa Que pessoal tá cansado de esperar